Querido, outra coisa que eu quero dizer pra vocês que tá chamando atenção, esse negócio dos homossexuais. Eu falo esse negócio, porque eu não sei nem que nome falar mais. Lá no TV Verdade a gente discute tanto, a gente fala muito da importância de respeitar, né gente? Não tem diferença, não tem diferença em nada. E aí eu falo pra vocês, eu queria até mudar de câmera de vez em quando, porque qual o problema do meu outro amigo, do meu irmão, ser homossexual? Qual o problema? Se você tem um homossexual na sua família, qual o problema, gente? O que há de diferente? Hoje cedo no TV Verdade, o meu irmão é negro, a minha namorada é negra, qual o problema de ser preto, gente? Ah não, porque o Flamengo é preto, aí é racismo, porque a Miss Brasil é preta, não pode? O ator da novela é preto, não pode? Vamos parar com isso. Aí agora, no fim de semana, Belo Horizonte dá um novo exemplo vergonhoso para o Brasil, e o que é pior, envolvendo um americano, um norte-americano, um rapaz nascido nos Estados Unidos. Fica lindo, né? Para o Brasil, fica lindo pra Belo Horizonte chegar a notícia lá nos Estados Unidos, de que um rapaz nascido lá na Flórida foi atacado aqui em Belo Horizonte só porque ele é gay. Imagine como vai ser encarado isso lá. O repórter Rangel Faula esteve com esses dois rapazes. Qual é a história, para vocês entenderem? O Rangel vai detalhar. Esses meninos estavam voltando de uma balada, né? Fala balada, né? Vai para um bar de madrugada, aquela coisa, aquela coisa. Estavam voltando, estavam na Fonso Pena. Fonso Pena, vocês sabem que é virado, tem gente a noite toda. Parece que não teve discussão nenhuma. Rapazes cercaram os dois e, ó, desceram o sarrafo nos dois. E, ao que tudo indica, a polícia está investigando só porque os dois são homossexuais. Shane está com os olhos roxos e com um corte no nariz. O jovem norte-americano de 26 anos, natural da Flórida, nos Estados Unidos, faz mestrado na UFMG em Belo Horizonte. Ele diz que a violência contra gays sempre foi algo muito real, mas distante da realidade dele. É muito difícil para mim, para eu entender, não só como alguém pode ter tanto ódio, mas como essas pessoas também podem atuar com esse ódio, podem bater em outra pessoa, podem machucar uma pessoa. É muito, para mim, incompreensível. Shane e Victor voltavam de um bar no centro da capital, quando foram abordados por três jovens. Eles começaram, vocês estão rindo de quê? Vocês estão rindo de quê? No momento, eu só abaixei a cabeça e segui, tipo, não vou fazer nada aqui para provocar esses caras. Continuou andando? Continuei andando. E o Shane respondeu, a gente não está rindo de nada. E seguimos. Foi quando eles falaram, vocês estão felizes demais. E já vieram para cima da gente. Victor foi o primeiro a ser agredido. O Shane conseguiu correr, mas eles me puxaram pela camisa, rasgaram minha camisa e já começaram a me bater, me derrubando no chão. Shane até conseguiu escapar inicialmente, mas voltou para ajudar Victor. E aí sim foi agredido pelos rapazes. A agressão foi por volta das 13h30 da manhã, de sexta para sábado, aqui na Avenida Afonso Pena, esquina com a rua Espírito Santo. Os dois jovens estavam atravessando a faixa de pedestre quando foram atacados. Eles acreditam que não foram vítimas de uma tentativa de assalto, porque os agressores não pediram celular, dinheiro e nem mesmo pegaram a bolsa de um deles, que ficou caída na pista. Acreditamos que é homofobia, na verdade, pela forma como a situação toda ocorreu. Na região, há câmeras do olho vivo. Eles registraram o boletim de ocorrência no sábado à tarde. Por enquanto, não há pistas dos agressores. Eu não posso ter medo deles, não posso viver com medo disso. É uma vergonha, uma vergonha para Belo Horizonte, uma vergonha ter animais à solta. A polícia está investigando e tem que prender esses caras, tem que prender e tem que segurar na tranca. Tem que segurar na tranca, como a polícia tem que fazer.